Então gente, agora vamos lá, vamos fazer nosso pial na pressão, finalmente chegou a hora! Na panela de pressão, o marido já falou para o Marcos, aí ele pescou, para o Marcos Lopes, pescou, pegou, o dia que eu falei com o Marcos, que eu mostrei, foi quatro só, só que eu voltei a pescar de novo, peguei sete, pegou muito mais, mas não deu para fazer o vídeo não, a maior parte está congelada lá em casa, no congelador, nós trouxemos uma pequena parte para cá, gente, para fazer o peixe na panela de pressão, o pial, que vai ficar muito gostoso, tá bom? Então gente, para isso não vamos precisar, eu vou falar mais ou menos, depois eu não sou muito de dar receita, depois a Elisange eu deixo na descrição do vídeo, tá gente? O que a gente vai precisar, ó, alho, né? Claro que eu tenho aqui meu alho socado, o sal, meio copo de óleo, meio copo de vinagre ou caldo de limão, tanto faz. Um copo de água, um copo americano de água, colorau, aqui ó, quem quiser usar o extrato de tomate, pode usar, como nós estamos tendo tomate aqui, o pessoal está colhendo ali do lado, está prestigiando, está dando a gente tomate. Não, mas hoje para não pegar tomate, deu muito mais tempo. Então eu vou usar o tomate, que é mais saudável, né? Mas também pode ser o extrato de tomate. Aqui tem uma cebola bem grande, picada, e aqui tem o cheiro verde, ó. Nós pegamos lá embaixo, é salsinha e cebolinha. Então agora, marido, eu vou dar um preparo no peixe aqui, que essa cabeça aqui, gente, vocês podem estar fazendo isso também, gente, com sardinha, com o que quiser, tá bom? Aí, como a gente tem o piau, nós vamos fazer com piau. Eu, aqui, já até tem uma receita aí no canal, que é feito com sardinha. Agora, com piau não tem comparação de como vai ficar bom, gente. O piau, o peixe tem muito espinho, mas a carne dele é muito saborosa. Então eu vou dar um preparo nele aqui, eu vou tirar as cabeças e vou picar ele tudo mais ou menos aqui. E depois de picadinha, a gente volta mostrando para vocês. Mas, marido, enquanto isso, tem um rapaz que pediu para você mandar um alô para ele. Como você não vai lembrar mesmo, eu fiz um lembretezinho para você. Outro pescadão. Então, de Volmi, Nunes da Silva, Represa Capivari. Não, ele pesca na Represa Capivari. Região de Curitiba. Ele pesca tilápia e lambari. E lambari. Aqui, nós temos também muito tilápia no rio. Só que em Represa, normalmente, a pessoa trata e está acostumado com o mega tipo de ração. Então, você faz a massa com aquela ração e põe no azão e você pega. Já aqui no rio, é muito difícil. Tem que ser um lodo especial. A pergunta é ele, uma dica. Porque ele pesca na Represa, ele sabe, né? Não, é o que eu falei. Na Represa, normalmente, nós tínhamos na Mamona. Então, eu fazia a mesma massinha caísca que tratava ela. A ração que tratava ela. Mas, é isso aí. Vamos ver aqui. Aqui eu peguei, aqui a gente pesca no rio. Os Piau. Eu peguei, acho, uns 15 quilos, mais ou menos, toda hora. Ah, tem mais. Tem mais. É toda a faixa de 800 gramas cada um, mais ou menos. Tem de quilo, tem o menor um pouquinho. Tem a época dele também. Só que a época, que não é sempre que dá, não. A época do Piau. Agora, está tendo a época dele. De Penská. Então, tá. Vamos a receita? Ô, Vounir, então fica aí um abraço para você. Isso aí. Boa pescaria para você lá na Represa do Capivari. Ô, Vounir Muniz da Silva. E tem um pessoal de Marcos também, que sempre mexe comigo, pescaria. Aí, Marcos, mais peixe, ó. Tá bom, gente. Vamos a receita. A receita aqui, ó. Aí, gente, como é o Piau, se é uma sardinha, sem a cabeça, é só jogá-la na panela. Mas o Piau dá um pouquinho mais de trabalho aqui, ó. Eu estou tirando as cabeças, o rabo, porque essas partes... Nada dele. É, tem umas partes assim, duras, que depois ela não vai se desmanchar, né. Porque a intenção aqui é que isso aqui fique igual uma sardinha. Você come ele igual comer sardinha da lata, ó. Eu tiro a cabeça. Estou tirando essas partes aqui, ó. Isso. Também. Aí, ó. Fica só mesmo o corpo. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O que a gente vai fazer, ó. Mais ou menos assim, ó. Ó. Uns três, quatro dedos. Vou fazer assim, ó. Aí, gente, vocês vão ver que depois de cozidinho, eu vou só fazer assim, ó. Aí eu tiro esse spin grandão do meio, e o resto vai derreter tudo. Aí a pessoa fala assim, ah, mas o Piau tem muito spin. Não. Não vai ficar nada de spin. Ele vai sumir tudo. Tem gente que frita também, retalha, não sei o que é que faz, que o spin some, né. Que não tem uma medida certa. Faz assim. Ele tem uma carne clarinha aqui. Gente, o sabor do Piau. Piau e traíra, né. Por incrível que pareça, é um peixe que tem muito spin, mas ele é muito saboroso. Aí vocês vão perguntar a quantidade. Gente, não tem quantidade certa. Mais ou menos assim, ó. Se você tem um quilo, dois quilos de sardinha, quem não tem o Piau, né, pode fazer com a sardinha. A única coisa que eu não gosto aqui, é o peixe que tem couro. Tipo assim, o bagre, né. É, você tem escama. Aí ele não vai ficar muito bom, não. Agora, se você fizer com traíra, com qualquer coisa, vai ficar muito bom. Aí, gente, ó. Então, aqui, eu limpei. Sobrou aqui, ó, as cabeças e os rabinhos. Eu tirei. Agora já tá as postas aqui, ó, bem limpinhas, né. Agora, vamos lá. Aqui, a gente começa assim, ó. Com meio copo de óleo. Aqui, eu vou jogar aqui. Aliás, a receita que o menino me deu, foi um rapaz que me deu. Aí, eu sempre fiz, é muito gostoso. Só que eu achei, ele falou um copo de óleo. Nossa, exagero. É muito. E aí, eu vou colocar agora um alho. Gente, vocês não têm noção como que isso aqui fica delicioso pra comer com uma polenta molinha. Aliás, eu vou fazer hoje e depois vocês vão entender. não vai ser terminado hoje. O vídeo vai ser um só, mas não vai terminar hoje. Eu tenho que fazer hoje, parar aqui. E se a esterote vier amanhã, eu faço uma polenta bem molinha e elas vão provar. Vocês verem como que fica gostoso. Agora, a gente coloca aqui um pouquinho de colorau. Fica com sabor de sardinha, né? Hum, delicioso. O atum. Não, sabor de sardinha não, né? Que mil vezes melhor aqui. Agora, vamos acrescentar a cebola. Picadinha. E o cheirinho já tá subindo, né? Aí, ó. Foi por enquanto o alho e a cebola. Agora, vamos colocar aí o colorau. Agora, aqui, ó. Os pedaços do peixe. Não precisa fritar, não é nada não, tá, gente? Do jeito que ele tá aqui, ó. E isso. O resultado é surpreendente, gente. É muito bom. Depois, pra comer com arroz, com fã. Agora, manido, vai o tomate. Aqui nós colocamos o quê? O tomate, né? Você acha que foi quantos quilos de peixe, mais ou menos? Você acha que tinha um quilo e meio, dois quilos? Dois quilos. Dois quilos de peixe, gente, ó. Tô colocando aqui uns quatro, cinco tomates. Ou você coloca um sachê grande de extrato de tomate. Sua blusa tá parecendo um tomate também. Agora, nós vamos colocar todo o cheiro verde, que é bastante. Gente, tem até uns tomatinhos no lado da panela, no fundo. A panela não bacia, né? Bacia. Pronto. Agora, gente, ó. Não precisa... Pode ir colocando tudo, tá? Agora, eu vou colocar o meio copo de vinagre. Também pode ser limão. Um copo de água. E sal a gosto. Deixa eu ver. A panela tá bem cheia. Ajuda lá, manido. Sim. Vê. É, tem bastante coisa. Mais pouquinho, né? Também é cheio. Isso. Aí, mexe ou deixa do jeito que tá aí? Deixa do jeito que tá aí? Deixa ele quietinho, assim. Não, tampa do jeito que tá aí. Pode mexer. Pode mexer, não tem problema, não. De qualquer jeito, ó. Gente, qual é o segredo agora, ó? Agora, eu vou tampar a panela. Marido, não dá aquela colherinha básica? Ou eu pego aqui, pera? Aquela que ninguém gosta que eu coloque, mas eu vou colocar. Senão, minha panela não pega pressão, gente. Me perdoa. Desce uma arqueada nesse cabo, outra vez você pegava. Aqui, ó. Agora, eu vou tampar aqui. E assim que ela começar a chiar, eu vou baixar o fogo. E vou deixar o fogo bem baixinho por uma hora. E só amanhã cedo que eu vou abrir a panela. Eu tô fazendo agora à tarde e só vou abrir a panela amanhã cedo. Tá bom, gente? Vai que eu levanto de madrugada. É. O doce de batata se acabou. É, o doce de batata se ficou. Quando fomos fazer o vídeo mostrar o doce, já tinha ido metade. Então tá, gente. Agora vai ficar aqui, ó. Assim que chiar, eu vou baixar bem o fogo. Vou deixar uma hora. De vez em quando eu vou fazer assim, ó. Vou balançar um bocadinho a panela. E vou deixar aqui. E amanhã cedo, eu volto mostrando pra vocês como que ficou o doce. Deixa eu voltar. Eu entendi, mas deixa talvez a pessoa... Pode ver. Vai ferver. Uma hora no fogo alto. É isso? Não. Aqui ele vai pegar a chiar a panela. Ah, esse abaixo. Quando começar a chiar, eu vou abaixar. Aí deixa mais uma hora. Aí deixa bem baixinho por uma hora. Ah, tá. Entendeu? A hora que chiar aqui eu ponto por uma hora. Aí sempre balançando a panela pra não queimar o fundo. E amanhã cedo que nós vamos abrir pra ver o resultado. Até amanhã, meu povo. Falou, gente. Até lá. Gente, enquanto o nosso peixinho vai preparando lá, teve uma escrita do canal que ela pediu... É uma coisa muito simples, como eu disse lá embaixo. É uma receita muito simples que eu não vou ensinar. Eu só vou mostrar o meu modo de fazer, tá, gente? É o repolho refogadinho que ela pediu pra mim mostrar como que eu faço o meu repolho. É a Angélica Medeiros. Aí, Angélica, é assim, ó. Eu corto o repolho bem fininho, não tem segredo nenhum isso aqui. Aí já tem ali um pouquinho de feijoada pronto, né, marido? Um arroz pronto. Fica bem gostoso, saboroso. Saboroso, você gosta, né? Dá salada assim. Refogado também é bom. É refogado. Dá uma murchada nele. Isso. Com um alhozinho, né, um tempero. Põe um alho, né? Fica muito bom. Aí uma seguidora um dia falou com a gente, né, do canal. Coloca um pano embaixo da taba. Aí, ó. Fica firme, mãe, né? Fica firme. Eu falo que aqui, gente, é uma troca de conhecimentos. A gente ensina alguma coisa, mas a gente aprende muito também com vocês, tá? É muito bom, gente. Eu leio sempre, todos os comentários e eu aprendo muito com vocês também. Aqui é uma forma simples de fazer o repolho. O repolho, gente, ele é uma verdura barato e é gostosa. Aí você pode fazer de várias formas. Tem o charuto de repolho. É uma coisa que não estraga fácil, né? Na geladeira ele dura muito tempo. Você pode colocar ele na sopa. Você pode estar fazendo ele assim. Como é rasgadinho, temperado. Isso, você adora, né? Tira as folhas e dá uma... O marido não gosta que pica, não, gente. Ele gosta só que faz assim, ó. Ó, né, marido? Assim, ó. Rasga as folhas assim, ó. E tempera. Fica muito bom também. Aqui, quanto mais fininho, melhor fica. É bom que a moça lá pediu pra fazer. Que aí eu já tenho ali arroz, feijoada e esse repolhinho, né, marido? Já tá matando... Dois coelhos. Dois coelhos com uma cajadada só. A janta tá prontinha. Isso. Agora, vamos lá. Como eu cozinho só com banho de porco, gente, ó. Aqui tem a banha. Que tá no fim, que eu vou ter que fazer agora logo. Mais banho pra nós. Aqui nós compra o tolcinho, né? O tolcinho eu vou fazer. Ah, gente, eu vou fazer lá no fogão a lenha, tá? Ah, derreper o tolcinho pra fazer aí a banha. Aí eu aproveito o torresminho. Enquanto isso, o nosso peixe tá quase começando a ferver. Agora que ele começar ali, o marido te ajuda a marcar lá uma hora. Pra depois a gente desligar. Você põe só alho, só e sal, né? Uhum. E já tem o alho socadinho, ó. Toma pra você lavar. Tô acostumado já. E aí, Angélia, que é facinho, facinho. Agora você quer ver ficar saboroso, gente? Mete o pimentinho do reino aqui. Mas como eu não tô podendo, né? Quem acompanha aí o canal, sabe que eu não tô podendo comer pimenta agora. Se o marido quiser, depois ele bota no prato dele. Porque aqui eu não vou pôr, não. E aí, no caso, seria pimenta do reino aí, pimenta do reino. Pimenta do reino, nossa. Ah, gente, eu esqueci de falar. É, eu esqueci de falar também, tá? Quem quiser colocar pimenta no peixe aqui, gente, à vontade. Eu não coloquei agora porque eu não tô podendo pimenta. É porque não tem, não, hein? Tem cada uma pimenta de baixo que faz gosto. Tem pimenta, tem pimenta do reino. Pimentão. Não tá fazendo. Aí você salga a gosto. Gente, toda verdura que vai murchar, uma pessoa me ensinou um dia. Igual se ela fazia uma taioba. Você olha aquela taioba assim e imagina como se fosse uma salada. Porque você não salga mais. Aí, ó. Agora ele vai murchar aqui. E eu vou esquentar o arroz e o feijão pra você jantar. Aí, Angélica, ó. Você deixa ele até ele ficar bem sequinho, ó. Até tirar toda a água dele e tá prontinho. Tem um arroz aqui. Tem uma feijoadinha aqui. E o marido vai jantar. Tem pepino aqui, mas ele não quer. Ó. Quer ou faço salada. Tem que tomar... Tem um pedaço pra você ver. Quer não? Depois de qualquer coisa eu faço salada. Como é que é o nome da mulher? Angélica. Aí, Angélica, ó. Angélica, ó como que fica, ó. É, murchou ele. Isso aqui com arroz e feijão é uma delícia. Só faltou a pimentinha que não tá podendo. Mas você pode colocar no seu prato. Não, eu também não tô bem, não. Não tô querendo pimenta também, não. Porque evitar é bom. Você vai na dieta comigo. Tô junto com você. Isso aqui é uma feijoada, né? Que nós fizemos aí no outro vídeo. Mas ainda sobrou. Hoje ele tá com pouca fome, gente. Ele não quer tomate, não quer pepino. Porque ele pegou um peixinho. E o peixinho tá lá. Então, gente, depois amanhã cedo a gente volta. Mostrando pra vocês o resultado do nosso pimenta. Então agora nós vamos jantar, né, marido? E até amanhã. Ó, faz, pode fazer assim. Angélica. Angélica. Fica gostoso mesmo. Fica delicioso. E fazer uma orelhinha de porco assim também, né? Também. Gente, até amanhã então. Brincadeiras à parte. Então, gente. Como eu falei pra vocês. O peixe foi feito ontem à noite. E agora, então, eu vou abrir a panela junto com vocês. Vamos lá, marido? Ficou aqui à noite. Vê se o peixe produziu, criou. Gente, é muito importante não abrir a panela, tá? Porque nesse tempo parece que o vinagre ou o limão que você colocar, ele vai funcionar pra, tipo, derreter os espinhozinhos. Porque vocês vão ver que você não acha um espinho. Pode dar pra qualquer criança comer. E o peixe, quanto mais espinho, mais gostoso o fio. Ó, marido. Vamos ver. Vamos ver, marido? Olha aqui. Olha, olha aqui. Olha que lindo. Ó. Gente, é exatamente assim o ponto, ó. Ficou maravilhoso. Agora, eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Porque o pial, quem conhece o peixe pial, sabe que bem no meio dele, ele tem um osso. Gente, minha mão tá limpinha, mas eu vou lavar de novo. Porque agora vai ser preciso usar as mãos, tá? Bom, poderia até não ser também com a mão. Cheiro. Cheiro de sardinha. Vou tentar tirar os pedaços assim, olha. Mais inteirinho. Pega o prato pra mim, Marito. Pera aí, deixa eu ter. Vou mostrar pra vocês qual é o único espinho que eu vou tirar, gente, ó. Só esse aqui, ó. Porque o pial, ele tem o... Tá vendo? O espinhoço da coluna. É, esse aqui é bem grosso, bem duro. Se você... Pode até comer. Mas... É pior dele, como é que ele derrete. É, aqui, ó. Ó, ele se desmancha todinho. Só que fica incômodo, né? É, fica meio... Parece... Mas tem farinha. Dá aquele prato sujo lá que eu vou colocando, que depois a gente joga pra galinha. Bota a pão por aqui. Aí, ó. Agora o resto aqui, gente, ó. Vamos ver se tem espinho pequenininho dentro. Ó. Quem conhece pial sabe que é puro espinho. Ó. Não vai ter um espinhozinho. Você pode dar pra qualquer criança comer. Eu prefiro fazer com a mão, gente, que fica mais bem feitinho, tá? Aqui, ó. Tem que tirar com jeitinho, senão derrete tudo. Derrete tudo aqui. Aí, ó. Tá vendo? O dia que eu fiz com sardinha, eu não tirei nada. Porque a sardinha não tem esse espinhozinho grosso aqui. Aqui, ó. Aqui onde tem aquele espinho grande dele, ó. Você não consegue pegar porque ele desmancha, ó. Ele desmancha tudo. Ó, não dá nem pra tirar. Você quer tirar, né? Ó. Ele quebra, ó. Então, tá. Aí eu vou dar uma montadinha nele aqui. Depois eu mostro como que ficou. Aí, gente, ó. Como eu falei pra vocês. Eu gosto de tirar. Mas quem não quiser tirar, quem não liga de comer, pode comer. Porque desmancha tudo realmente, quer ver, ó. Ó. É molhinho, molhinho, molhinho. Ó. Vira as costas. É, ó. Eu gosto de tirar esse do meio. Pega o dedo assim, mostra. Eu não quero sujar minha mãozinha. Ó. Tem água aqui. Quebra tudo. Eu gosto de tirar porque não gosto dessa parte do meio. Mesmo quando a gente abre uma lata de sardinha, né, Marilu? Ah, eu gosto de tirar. A gente sempre tira essa parte. Espinharos, né? Sei lá, a parte do meio. Mas, resumindo. Agora vamos à prova, né, Marilu? Aí, gente, ele fica com um pouquinho de caldinho, ó. Tá vendo? Aí você pode... Quem gosta mais quebradinho... Marilu tá pedindo pra deixar mais inteirinho assim. Eu gosto mais quebradinho. E tem outra coisa, gente. Depois dele prontinho assim, você coloca na geladeira e vai esquentando a poçãozinha só que você quer. Uma tigelinha, bota no microondas ou numa panelinha e vai esquentando, gente, isso aqui com arroz feito na hora. Quentinho. É uma delícia. Com angu. Eu vou tá provando hoje com uma torradinha aqui. Não pode deixar ou entrar com a colher úmida, molhada, entrando sem pingar água. Sempre pegar uma colher sequinha pra mexer e vamos à prova, né, Marilu? Fazer um sanduba, hein? É eu que vou provar ou você? Você. Você prova e eu dou nota. Pronto. Sério? Eu tô lá. Eu sou suspeito, provável, porque o pescador foi eu, então não posso falar que eu peguei o peixe bonito. Gente. Peixe saboroso. Quem nunca fez, faça na sua casa, porque é muito bom. É muito bom. Não. Gente, na verdade, nós somos até de comer, pô, eu pego, eu pesco muito, muito bom. Eu pego muito peixe, mas a gente não é de comer muito, não. Assim, é só desse jeito que a gente come. Não, ainda mais o piau, né, porque o piau tem muito espinho. Eu prefiro os lambarezinhos, peixe pequeno. O piau tem muito espinho, aí se você não fizer assim, fica difícil, ainda mais quem tem criança, né? O piau, pra quem é pescador, que conhece, é um peixe muito gostoso de fisgar nozal, que ele briga muito. Ele tem muita força, é difícil você tirar ele da água. Tem que ter paciência. Bem pertinho aqui, que nós vamos fazer a opção, Dubinha. Marido, você tem certeza que você não quer provar? Por enquanto, talvez mais tarde. Talvez não, mais tarde, né, que agora é. Ó, eu vou comer com arroz na hora que eu fizer almoço. Hum, arroz. Não, a gente que você tá comendo é precisando de arroz, mas... O iogos tem, né? Gente, eu não tô comendo não, mas a minha boca tá salivando aqui, o cheiro, o perfume. Ah, muito bom. Cheiroso. E ficou do jeitinho que você gosta. Ele não gosta que coloca muito vinagre? Muito forte. Muito gostoso mesmo. Gente, não vou ficando por aqui. Aposto que agora ele vai atacar a bacia. É porque eu tenho vergonha de comer. Ele tava com vergonha, gente. Na frente da câmera. Gente, tchau, tchau. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado de passar mais um dia conosco. Fazendo nossas artes aqui no recanto. Quem gostou, deixa o like. Um beijo pra cada um de vocês. Um cheiro, um carinho. Meus queridos que foram tão maravilhosos comigo durante esse período meu difícil. E nós vamos ficando por aqui, né, Marilu? E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou, gente. Um abraço pra todo mundo aí. Agora nós vamos só degustar o... Esperar a mulher fazer um arrozinho pra nós comer com... Mandar com arroz agora. Com arroz. Arroz, uma saladinha. Gente, pra quem gosta dos abraços, agora nós vamos aos abraços. Eita, geladinho aqui. Nós estamos perto do rio. E tá um ventinho gostoso. Botar o joinha aqui. E vamos aos abraços. Pra Alina de Faria, né, Marilu? No BH. Pra Inês Maria Silva, Porto Velho, Rondônia. Um abraço. Pra Alessandra Chagas, que fez aniversário no dia 12 do 7. Atrasado, mas com muito carinho. Feliz aniversário, Alessandra. Pra Simone Pedroni, Rio Grande do Sul. Pra Cleusa Fernandes e o esposo Antônio. E a filha Beatriz. Um abraço também, gente, pra Isabel Estivali e o neto Gabriel, em São Paulo. Se eu pronunciei errado, querida, desculpa. Parece que é Isabel Estivali. Pra Márcia Menezes, filhos e netas. São Bernardo do Campo, em São Paulo. Um abraço. Pra Leonor, em Piracicaba, São Paulo. Um abraço. Abraço pra Claudimira Laures, da Silva. O esposo Jânio. Os filhos Cleiton, Jaysson, Noras, Juliana e Joelma. E os netos Cauã e Pedro. Um abraço. Agora um abraço pra Sirlene Valim, Rio Verde, em Minas Gerais. Pra Sandra Oliveira. É de 12 do 8. Araraquara, São Paulo. Um abraço. Se vê que ela vai fazer aniversário no dia 12 do 8. Então sinta-se abraçada por nós e um feliz aniversário pra você. Tá, Sandra? Pra Vera Lúcian, Maringá, no Paraná. Um abraço. Pra Elenir Mica, no Rio de Janeiro. E mais um abraço. Pra Márcia Elisei, São José do Rio Pardo, em São Paulo. Um abraço pra Iramar Loureiro. Pra Felícia Ané da Silva. Esposo Edmilson e os filhos. Robinson e Leonardo. Um abraço. Um abraço pra Sueli Maria, pra Maria Rosalete Amorim. Pra Mery Betânia, Breu Branco, Pará. Diferente, né? É. Breu Branco, no Pará. Gente, vai um abraço também pro Abime Caleb, Santos, Litoral de São Paulo. Um abraço. Um abraço pra Natalino Oliveira, Manaus, no Amazonas. Um abraço. Um abraço pra Danila Domingos, filhos Cailane e Arthur. Um abraço. Um abraço pra Maria de Fátima e Tamogi, Minas Gerais. Um abraço. Um abraço pra Rosângela Rosa e os filhos Lucas, Rafael, Cauã, Miguel e Giovana, em Gama, no Goiás. Um abraço. Um abraço pra Dalva Bartoleto. Piracicaba, em São Paulo. Um abraço pra Mariana Gomes, no Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço pra Marina Vieira. Um abraço pra Janete Fernandes e o esposo Adalberto Fernandes, Osasco, São Paulo. Um abraço. Gente, esses foram os abraços de hoje. Quem não foi hoje vai numa próxima vez. Mas sintam-se todos abraçados, gente. Por nós aqui do Recanto. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto